Que raiva, cadê a minha mala? É sério, eu tô procurando uma espetão Não tem graça Gente, cadê a minha mala? É, talvez elas estejam comigo Fala galera do meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa boa Toda hora Como vocês sabem a gente viaja todo final de semana No grupo dos rosa a gente viaja, né? E pra viajar a gente usa o que? A gente usa o que pra viajar? A gente usa a mala Então eu pensei num vídeo e falei Cara, por que não mostrar o que tem dentro da mala dos rosa? Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Mas como vocês sabem né gente, eu não posso simplesmente chegar Oi Kathleen, pode me dar sua mala? Oi Vod, pode me dar sua mala? Oi Emily, pode me dar sua mala? Eles não vão dar a mala deles Então a gente vai ter que pegar, armar um esquema Pra gente sequestrar a mala deles E aí eu vou abrir a mala e vou mostrar tudo o que tem dentro pra vocês Chega de enrolar, só ir embora pro vídeo Queria te falar uma coisa, deixa o like nesse vídeo que a meta é 50 mil likes Então já deixa o like aqui pra gente conseguir bater essa meta, gente Me ajuda Gente, seguinte, acabei de chegar aqui na casa da minha amiguinha e do meu amiguinho E pelo que eu tô vendo aqui gente, eles tão tudo dormindo Ou seja, vai ser muito melhor o nosso plano Ó, tá tudo fechado lá em cima, tá vendo? Tudo escuro, tudo apagado Então eles tão dormindo Então nosso plano vai seguir intacto A gente vai invadir a casa deles aqui agora A gente vai entrar, tá vendo? Vai pegar a mala do Leozinho E a gente vai ver tudo o que tem dentro e mostrar pra vocês Só que, nossa, eu vou ter que fazer isso solzinho, cara Que saco Eles vão me ajudar Vai, vem devagar, vem devagarzinho Não era esse o plano? Pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo calminho Tá tudo bem calmo E tá todo mundo do mesmo Então agora o nosso plano vai funcionar O que eu tô vendo aqui, ó A tia tá ali na cozinha E cara, vai ser perfeito, Rodrigo Uma mala deve estar na geladeira Pode confiar em mim que tá na geladeira Então eu vou confiar? Tem essa geladeira, meu filho Tem, tipo, deve ter senha pra abrir Tem uma mala na geladeira Não, mas como que a gente vai abrir essa geladeira? Deve ser, tipo, muito complicado de abrir Porque não tem como abrir Só abrir, só abrir Só puxar Mesma geladeira, normal Ah, tá Então agora eu vou no quarto deles Só pra conferir se eles tão realmente dormindo Porque se eles tiverem acordados E viram fazendo essas bagunças aqui Deu ruim pra mim, entendeu? Olha lá Gente, isso aí Cara, eu tô me sentindo FBI Isso aqui Silêncio, tem que falar até baixo Que tá dormindo Tô até nervoso Deixa eu ver aqui Ela tá dormindo Ela tá dormindo desde sempre Eu não posso acordar ela Porque se eu acordar ela, meu filho Aí a casa caiu pra mim Então eu vou aproveitar esse momento Que tá todo mundo dormindo Pra gente pegar a mala deles Essa escada aqui, rapidinho Agora, hoje Com o filho ir lá Ela tá dormindo, filho E ele também, filho Tá no quarto? Tá Não Não Tá dormindo no banheiro Claro que tá no quarto, né? Já sei O carro O carro é amarelo Acabaram de chegar de viagem Acabaram de chegar de viagem Acabaram de chegar de viagem Então já Ué, mas não tem nada aqui Tem aqui, ó Uma blusa de frio É pessoas onde usam blusa de frio na viagem Chegar de viagem Deixa de ser burro A gente tá procurando blusa de frio Nome não A gente tá procurando é mala Deixa de ser sonso Deve estar aqui dentro Não vai estar dentro do porta-mala Nunca que uma mala Vai estar dentro do porta-mala Mala não vai ficar dentro do porta-mala Nunca Tá dentro do porta-mala É a mala do Léo? Gente, é a mala do Léuzinho A gente encontrou Na verdade, eu encontrei, gente Eu falei Falei Essa mala tá dentro do porta-malas Por quê? Porta-malas Ele porta a mala Aham O que foi? Eu meti umas pedras aqui, ó Um chinelo Ué, esse chinelo é meu O que ele tá fazendo aí? Agora o que a gente vai fazer? Sequestrar a mala do Léo Porque se a gente for abrir essa mala Aqui, ele pode chegar Pegar a gente no flagra E vai acontecer aquele barraco Aí ele vai quebrar tudo Então a gente precisa Ele é rápido, né? Gente Eu achei essa gaiola aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro Porque se o Léo chegar Ele não vai conseguir me pegar Pra me bater Nem você sair, né? Eu não pensei na parte Que eu vou ter que sair Mas eu vou entrar Então agora Vamos fazer um unboxing Do que tem dentro Da mala do Léozinho Gente Vamos ver o que tem dentro Da mala do Léo Vamos lá Primeiro eu vou abrir aqui, ó Não Vou abrir não Já vou deixar fechado A dele é bem bonita Tá vindo aí amarela aqui, ó E tem uma Uma lâmpada na frente Porque o elemento dele É uma lâmpada Como vocês sabem E agora eu tô muito curioso Pra saber o que tem dentro Tá difícil de abrir aqui Mas eu vou conseguir Abre Três Dois Deu errado Meu planche Que nojeira É essa mala do Léo Gente Olha que nojeira Que é a mala dele Mas vamos lá Tem um boné E eu comecei De suir na mala dele Tem chinelo Oi? Tem chinelo Na mala do Léo Mas ele não gosta de chinelo Por que tem chinelo Na mala dele? Ué, não sei Multiverso dos elementos Vou pegar a chinela aqui Pra mim Que eu tô precisando De um chinelo também Ah, vamos ver Ah, que pasta é essa? No meio dessa sujeirada Salário do Tony Deve ter muito dinheiro Aqui dentro Deixa eu olhar isso Salário do Tony E tem um papelzinho Já tem um papelzinho aqui dentro Mas, deixa eu ver Ué, não tem nada no papel? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Pera aí Gente Achei todo o salário do Tony 55 centavos Tem alguma coisa errada Porque o salário do Tony é 10 centavos Gente Tem uma abertura secreta Que é a mala dele O boneco não é aqui Tem uma coisa secreta Ninguém viu Só eu Você abre aqui Tem uma carta Letícia Letícia Oh my God Então vamos abrir agora Pra ver o que tem dentro dessa carta Escrito Letícia Gente Um batom O Léo vai começar a usar batom agora? Não, burro Esse é o presente que ele vai dar pra ela E eu acho que esse batom é da Amy ainda Ele pegou o batom da Amy Pra dar de presente pra Letícia Oh my God Eu vou contar pra minha amiga Essa é a mala do Léo Gente, olha a bagunça aqui É cheio de mato Tá vendo? Cheio de sujeira Chinelo Tem umas coisas que não fazem sentido Só que eu quero que você deixe aqui no comentário também Se vocês querem ver Que eu descubra mais coisas da Letícia Porque eu tô achando isso muito estranho Então agora vamos pra próxima mala Que é da minha melhor amiga Emily Gente Acabei de chegar aqui de novo Na casa da Emily Porque se a mala do Léo Juntava aqui na casa da Emily Obviamente a mala da Emily Vai estar na casa dela também Então agora a gente vai procurar Aonde pode estar a mala dela Provavelmente não vai estar dentro do carro Porque ela não vai ser tão burra Se a gente colocar no mesmo lugar que o Léo Então vamos ver onde tá Desencarco de consciência Esse aqui é o carro da minha amiguinha E vamos ver se eu sentar no porta-malas do carro dela Porque se tiver Cara, ela vai ser muito rurrinha Vamos ver se tá aqui dentro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu falei que não tava no porta-malas Já passou alguns minutos Que eu vim aqui na casa da minha amiguinha, gente Então provavelmente agora Pode ter acordado alguém Porque já passou vários minutos E pelo que eu tô vendo aqui Tá todo mundo dormindo ainda É o povo que gosta de dormir Aonde você acha que pode estar a mala da amiguinha Porque tem que ser num lugar tipo assim Num lugar da roupa, sei lá É, tem que ser num lugar muito diferente, entendeu? Porque Muito diferente E tem que ser num lugar muito escondido O que você acha, Quinho? Eu não sei Será que tá aqui embaixo? Quinho, eu acho que Quinho, Quinho, Quinho Esse sofá é 50 mil dólares Não tá por aqui também Não sei o que foi, Roger O Davizinho não veio pra cá hoje, né? Ah, o Davi não veio hoje Por quê? Essa área aqui, gente Que o Davi gosta de brincar Ele gosta de ficar aqui muito tempo Só que tem que ficar alguém vigiando ele Não tem como Eu não sei, gente Eu tô muito mal E a gente tem que falar E a gente tem que falar A gente tem que falar Abaixo, senão vai acordar eles Essas malta Quinho, sai daí Não, e esse aqui Parece Não, e parece até Que a mala dela, né? Tipo, que é rosa E tem uma estrela É É a mala É a mala da Emily É a mala da Emily Agora a gente tem que sair Levar essa mala pra casa Pra abrir Pra ver o que tem dentro Tem alguém da cena Vai logo, vai logo, gente Vai logo Eu sou o FBI Emily, Vic A partir de hoje Você nunca mais verá sua mala E eu vou revelar todos os segredos Para os seguidores meus Vamos abrir a mala da minha amiguinha Gente, eu tô muito curioso Pra saber o que tem aqui dentro Vamos lá Pra ver se ela tem alguma coisa Pra esconder Não tem mais nada, evidente Depois de fazer isso Não, tem, tem Só que vai estar quebrado A mala da Emily O que será que tem aí Na mala da Emily Nada de legal Então vamos abrir a mala Da minha amiguinha Três Em dois Ei, ó Ué, tem nada não? Gente O que que é isso? Uma peruca azul Ué Então quer dizer que a minha amiguinha Ela tem uma outra personalidade? É isso, Roger? É a tristeza divertidamente Gente, ela tem uma outra personalidade Aí ela deve usar essa peruca azul Tipo assim Pra se disfarçar de algumas coisas Não é isso? Ela pode ser a tristeza De vestidamente dois Roger Não O que que é isso, Roger? Tem um hambúrguer aqui dentro Hambúrguer é carne E ela não come carne Tem alguma coisa estranha Na mala desse pessoal, gente Vamos pra próxima coisa Tá, isso aqui já é Não é novidade pra ninguém Tem maquiagem Maquiagens dela aqui Sabe o que eu acho engraçado? Eles não carregam roupa, não? Roupa? Ah, é porque eles vão Com a roupa do corpo, entendeu, Roger? Eles só vão com a roupa do corpo E não tomam banho mesmo Porque ela caiu numa roupa Então, pai, calma O que que é isso aqui? Ah, é só um papel Isso aqui, Roger Um papel? Mas tá tudo molhado Mas acho que dá pra ver Ó, tá escrito segredo Segredo Mano, tá ruim, gente Nossa, mas molhou tudo Mas ó, dá pra ver algumas coisas Dá pra ver, dá pra ver Eu vou tentar ler pra vocês, gente Mas tá bem ruim Vamos lá Eu tenho outro melhor amigo Não O Leozinho faz um ano Que não escova dente Então aquela boca dele Ele tá podre Eu quero mudar A cor dos rosa Ué, mas se é os rosa Não pode mudar a cor E o outro Eu gosto de uma outra pessoa E por final Tem um teste de gravidez Desenhado O que que será que significa, Roger? E com dois pontinhos Gravidez? Dois pontinhos É grávida? Dois pontinhos é grávida? É grávida A Emily tá grávida Gente, eu entendi tudo Eu acho que a Emily tá grávida Ela conheceu outra pessoa E ela é outra pessoa E eu tô muito confuso, gente Por que que tem carne aqui dentro? Será que a Emily tem uma outra personalidade? Será que ela é outra Emily? Eu acho que agora Quem vai ser o dono dos rosa Vai ser o Void Por isso que ela quer mudar a cor do cabelo Agora vai ser a tropa dos verdes E ela vai sair dos rosa Porque ela tá grávida Ou é o multiverso dos elementos? Robson, Robson, Robson Agora eu quero ver a sua mala Todo mundo quer ver a sua mala A mala da ratinha Não, você tem que mostrar a sua mala A minha mala eu não vou mostrar Eu já falei Você tem que mostrar a sua mala Você tem que mostrar Gente, é esse o vídeo Não vou mostrar a mala não Tchau Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Cadê a mala? Não vai ter minha mala Gente, vocês acharam mesmo Que nós ia deixar isso assim, assim, né? A gente vai mostrar Nós vamos mostrar a mala dele A mala dele tá lá dentro do quarto dele Então vamos pegar lá Vamos mostrar Ele tá dormindo, o Robson vai chegar lá agora Então, let's go Let's go Let's go Gente, a nossa linha Vamos chegar lá Vamos chegar lá Moçada, meu Vamos ser isso Robson No banheiro E a mala, a mala, a mala A mala A mala, a mala A mala Gente, olha aqui Olha aqui Pegar a mala, gente Olha isso Gente, então agora Vamos abrir a mala dele Pra ver o que que tem Vamos ver o que que tem Nessa tão bendita mala Que ele não quer mostrar Falou que não ia mostrar Mas nós vamos mostrar Olha isso Uma blusa da ratinha, gente Olha isso Uma blusa da Bibi Mas calma A blusa é normal Vamos ver Uma carta, vamos ver Vou mudar a cor do meu cabelo Gente, olha isso Vai mudar a cor do cabelo dele Meu Deus Mas se ele é dos rosas Ele vai mudar a cor do cabelo dele Então ele vai sair dos rosas, uai Eu não tô crescendo isso, não Então Vamos abrir a gaiola aqui Gente, a Bibi não tá aqui dentro Tá todo mundo falando que a Bibi morreu Mas a Bibi não tá aqui dentro, tá bem Mas pera, tem um bilhete aqui Vê o que tá escrito nesse bilhete A Bibi não morreu Meu Deus, olha isso, gente A Bibi não morreu Ela está viva Isso mesmo, gente A Bibi tá viva Todo mundo tava pensando Que a Bibi tinha morrido Mas não, gente Pode ficar tranquilo Que a Bibi está vivíssima Gente, eu tô... O que... O que que vocês estão fazendo Com a minha mala O que que vocês estão fazendo Com a minha mala Não, vocês não podem ver nada Que livro Ai, meu Deus O que que vocês viram aqui dentro Vocês não viram nada, né A Bibi tá viva É, gente Porque ela tá viva Não Ela tá viva sim Tá bom Não vou falar a verdade A Bibi não morreu